Olá, quinta-feira, 18 de janeiro, você acompanha agora mais uma edição do Cidade na TV. A APAE Batatais realiza várias ações para poder atender as necessidades da instituição. A ação de agora é o sorteio de um Quid zero quilômetro pela Loteria Federal em 27 de janeiro. Veja o que diz Cristina Brandão. E as pessoas que ainda quiserem participar podem ligar no 3661-6000 ou mandar um WhatsApp para nós. É só buscar nas nossas redes sociais o Como Funciona a Campanha. Tem tudo ali direitinho e ajuda também a gente a compartilhar, a divulgar para os amigos, para os familiares. Porque é muito importante, estamos na reta final. Na semana que vem, até quarta-feira, a gente pode vender. Na quinta-feira, a gente já prepara a documentação para encaminhar, na quinta-feira mesmo, para o Ministério da Fazenda. E aí, já teremos todos os nomes e seus respectivos números da sorte. Então, é só ligar no 3661-6000, se precisar de mais informações, entrar em contato também pelas nossas redes sociais. E com R$ 30,00, tem 16 chances, são 16 numerações que vêm em cada bilhete, por R$ 30,00. E concorre no dia 27 de janeiro, é sábado, sem ser nesse, no próximo a esse belíssimo Quid zero quilômetro. E é uma oportunidade de contribuir com os atendimentos da APAI. São milhares de atendimentos que a APAI realiza por ano, mais de 2 mil pessoas atendidas. E a gente só consegue isso graças à contribuição de todas as pessoas que participam. Então, a gente agradece muito a todas as empresas que patrocinaram os prêmios para nós, das campanhas que a gente realizou no ano passado, que a gente encerra agora em janeiro, com a entrega do Quid zero quilômetro. E a gente tem que agradecer aos patrocinadores, as pessoas que participam das mais variadas campanhas da APAI. E lembrar que ainda é possível, até quarta-feira da semana que vem, adquirir o seu bilhete e concorrer a esse lindíssimo Quid zero quilômetro. É, lembrando para as pessoas que o sorteio é pela Loteria Federal, né? Tudo muito sério, tudo muito certinho, né? Então, quer dizer, é uma campanha que realmente tem credibilidade. Com certeza, é uma campanha autorizada. E assim, o prêmio, ele sempre vai sair. Suponhamos que deu o número mil e ele não foi vendido. Então, nós vamos para o mil e um. Não foi vendido, 999, não foi vendido. E assim, sucessivamente, até chegar a um ganhador. É mais uma vitoriosa campanha da nossa APAI. Esses grandes colaboradores, esses grandes empresários, já está há muito tempo com a gente. Então, está aí, mais um. E eu tenho certeza que essa campanha vai nos ajudar muito, a APAI, vai de encontro com a necessidade da APAI. E é muito importante. Estamos aqui vendendo os bilhetes. Já foram vendidos bastante bilhetes. E assim, é uma campanha com o acredenciamento da Receita Federal, do Ministério Público. Enfim, é uma campanha, assim, vai ter um ganhador. Ou para cima, ou para baixo, como a Cristina estava explicando. E está aqui esse posto, o carro aqui no posto de São Paulo. É, e lembrando aí, né, que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho já acontece o sorteio. Então, a pessoa não precisa ficar com aquela ansiedade. Compre o seu bilhete agora, que já no final do mês, vai acontecer esse sorteio desse carro zero quilômetro. Correto. A pessoa vai fazer, vamos dizer assim, um investimento. Vai investir 30 reais, está ajudando a APAI, e pode sair com um valioso prêmio desse, né. Um prêmio, nós vamos entregar todo legalizado, com chapa, documentação, tanque cheio, conforme nós sempre fizemos. Então, com certeza, aí, o merecedor, o felizardo, né. E vem aqui, compra, que nos ajuda. Se não puder ajudar comprando, ajuda dizendo para o seu patrão, para alguma pessoa, para que passe aqui no posto de São Paulo e compre o seu bilhete. Bom, esses bilhetes estão sendo vendidos lá na APAI, em vários outros lugares, mas aqui no posto também, inclusive, aqui você pode vender no cartão de crédito. Isso, correto. Nós aderimos a esse... A pessoa passar também, às vezes, não tem o dinheiro, né. Hoje é Pix, é cartão de crédito. Nós estamos aqui para colaborar com a APAI. E aí